As formações do Farmaconte, vôlei São José e do Goiás, tá aí o Pedro Herrara, o Peu, Peu que durante duas temporadas foi assistente do Giovanni no Sesc Rio e seguiu para comandar o Goiás, é o Marcos Henrique do Nascimento, que tem o experientíssimo Evandro como levantador, 40 anos. Murilo que chegou para o Goiás na semana passada, estava disputando a Superliga C por uma equipe de Goiânia. Já tem 20, a última recepção aqui do Farmaconte na mão do Thiago Mão, muito bem, colocando para o Vink. Esse é o Evandro, vem na pipe, Lucas Tchotchot. Funcionando, mais uma ótima recepção do Ricardo, com a bola na mão, eu que sempre falo que essa é uma das bolas. Nem volta para a Goiânia, Renan Bujati, essa bola passou. Filipinho, Vink na maior distância, piá de novo, atacando bem na entrada de rede. Ele acha que teve uma boa evolução. Agora complicou essa recepção aqui para o Evandro, vamos para o Cicê, Murilo! Ponto do Farmaconte! E aí a recepção do Goiás no fim do primeiro set vai se complicando, o Ricardo. Levantamento vem aqui para o Renan, atrás do bloqueio, o Luquinha foi muito bem. Ricardo, devolve, devolveu de toque, vem o Vink colocando na bola de primeiro tempo. A troca que o Pell fez. E o Vink voltou, veio para esse levantamento aqui de manchete de costas. Murilo atrás da linha dos três, empurra no fundo. Filipinho vai bem, Vink no fundo, saída, Renan para no bloqueio, a bola vai voltar. Ricardo, Evandro de segunda! Luquinha na recepção, Evandro na maior distância, Murilo, Luquinha não pega! O Farmaconte vence o primeiro set em São José dos Campos. mais uma vez no comando desse projeto como técnico. Olha essa bola que está voltando aqui, Luquinha, hein? Evandro vai buscar o Murilo, boa, boa defesa aqui do Renan. Vink vai buscar justamente o Renan, largou por trás o bloqueio. Ricardo foi bem, Ricardo ataca, na diagonal, é ponto do Goiás! Ficou no Filipinho, tocou na rede, voltou no Vink, bola de cheque. Bateu no Thales, está legal de ver esse Kali. Tempo esquerda, ponto do Farmaconte com o Thales! Canhota aqui com a recepção de toque do Luquinha, Lucas Tiochó, bola empinada para ele. Renan vai bem na defesa. E ele quem vem para o ataque atrás da linha dos três! Medalhada! Lucas Tiochó no primeiro ace do jogo! Luquinha, Evandro, fundo saída para o Murilo. Que defesaça do Pia, Filipinho foi buscar, vai voltar de graça. Vink, olha o Kali se formando. Evandro, na pipe, Tiochó! Tocou na bola o Thiago Mão, vem aqui para o Renan Buiati. Evandro, Luquinha no levantamento, empina a bola para o Ricardo, explora o bloqueio. Defesa no fundo do Pia, boa cobertura. Vink, Renan Buiati na diagonal, bloqueio, funciona. Filipinho vai bem, Luquinha, Ricardo. Que Kali é esse? Na diagonal tem defesa. Vink levanta de manchete na entrada de rede. Chega o Mão, para no bloqueio! Tiochó, Evandro, Ricardo, na diagonal! Na entrada de rede, ponto do ponteiro do Goiás. Passear para o Evandro, Murilo ataca, na diagonal é ponto do Goiás. Central que tem oito pontos de ataque e três de bloqueio, um onze no total. Ih, não ficou legal aqui a recepção não. Murilo, boa defesa do Vink. Pia, empinando essa bola para o Renan Buiati, toca no bloqueio. Pia vai bem, Vink, de novo para o Renan, colado na rede. Tocou aqui no Ricardo. Levantamento do Vink, ele insiste com um aposto e dá certo! Foi mesmo, vai crescendo, é muito experiente, o maior pontuador da Superliga passada. Está no fundo, saída! Olha ele de novo aí! É justamente o jogador da seleção Pan-Americana quem vem para o saque. Tiochó, Filipinho, Vink, vai buscar de novo o Pia, empurra atrás do bloqueio. Tocou na rede, Eder. Empina, lá vem Murilo, atacando! Ponto do Goiás! Eder na recepção, Evandro na pipe para o Tiochó. Boa, boa defesa do Filipinho. Na maior distância para o Renan, por trás do bloqueio. Bem o Luquim, ataca de segundo! Murilo funciona! Recepção de toque do Pia, Vink vai colocar aqui para o Buiati. Teve a cobertura, Murilo ataca distante da rede, deu sorte o ponto do Goiás! Ele não conseguiu. Evandro, no saque tático, colado de segunda! Que experiência do Vink! Olha, num set point do outro lado. Vink. Recepção de toque. Evandro para o Murilo. Opa! Medalhada no Vink! Saque do Tales, Ricardo na recepção. Evandro sempre com o Murilo! Pegaram no bloqueio. E a arbitragem confirmou ponto para a equipe da casa. Farma Conte, vôlei, fecha a terceira parcial. Recepção ficou complicada, Vivandro. Murilo só devolveu. Aí vem o Vink colocando na entrada de rede. Gira o braço! O Pia e mais um ponto para o Farma Conte. Acho que tinha alguma questão ali no placar, né? Do jogo. É, estamos chamando a atenção se está certo o placar e está sim. Recepção de toque do Thierry. A bola volta para ele. Na entrada de rede! Ele nessa diagonal! Essa é a reclamação. Olha lá, agora sim. Oito a seis, né? Vixe! Ih, virou para 7x7! Olha lá, o copo continuou. A arbitragem estava dizendo que está 9x7. O pessoal do Goiás está com essa marcação nossa aqui, 9x6. Para a nossa transmissão, 9x6. Falei, ligaram para o Leandro. Confirma, Leandro, confirma. Pode botar 9x6. Pronto. Perfeito, 9x6. Boa defesa do Vink. Levantamento é do Pia. Lá vem Renan. Na entrada de rede. Na saída de rede. Ele ataca. Tocou no bloqueio. Toca no bloqueio. É ponto do Farma Conte. 13x12. O Goiás tinha 4x4 de vantagem. 16x15. Lá vem o Goiás. Ponto de saque. Enche! Empinou a bola aqui, Ricardo. Murilo, atrás da linha dos três. Nem defesa. Olha o rali no jogo. Ponto do Goiás. Dois toques do Renan. Dois toques num rali impressionante. Olha, 23x22. Ele bateu uma positiva em cima da cabeça. Ele dá a pinta que vai bater tempo esquerdo e bateu positivo. Match point. Lá vai Evandro colocando para Tchotchot. Comete o erro. É ponto do Farma Conte. Fecha o jogo. 25x22. O Farma Conte vence um jogo duríssimo em casa.